Música 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 Ai, bosta Onde eu tô Ah meu Deus Esse deve ser o outro mundo Que ele falou Da tal nova versão Ai, uu Pera Ai, o que aconteceu? O que que tá acontecendo? Alô Pera Onde? O que que você tá fazendo? Pera aí Não arranca essas folhas O que que você tá fazendo? Meu Deus Eu não tô controlando Eu não tô me controlando, velho O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus Não, não bate Não, não bate não, velho Não Pra que você tá fazendo isso? Pra que eu tô fazendo isso? O que que tá acontecendo? Pera aí, pera aí Não, pera aí O que que você tá fazendo? Eu não Eu não consigo me controlar Eu não Pera Eu preciso de De Eu não tô entendendo mais nada, velho O que que tá acontecendo? Por que eu tô fazendo isso? Será que meu corpo Ele Ele tem um O dono próprio? Como assim? Ah, meu Deus do céu Agora eu vou ficar arrancando terra Afi Afi Afi, velho Eu não tô começando Eu não tô gostando disso Eu não tô gostando nada disso Ou Dá pra parar? Ei, pera aí Parou Ai, parou Meu Deus, parou Ai, ovelha Desculpa Eu não Eu não Não foi Proposital Ela não ficou com raiva de mim Pelo menos O que que tá acontecendo, velho Eu não Será que eu Esse lugar Ele Já começou Fazendo essas coisas estranhas comigo Afi Eu vou sair daqui Eu quero ir pra bem longe daqui Eu vou Pra bem longe Não, eu quero sair daqui, velho Será que esse lugar Esse lugar Será que o lugar tem alguma coisa a ver com isso? Sei lá Tem uma maldição Eu não sei Eu não sei nada disso Eu não sei nada desse jogo Eu não sei nada Calma Vaca Tem vaca ali E eu não tava me lembrando muito bem O que que era Tem algumas coisas que eu Que eu já vi antes Mas eu não lembro o nome Mas tudo bem Parece que a minha visão Ela tá mais Embaçada Eu não consigo enxergar as coisas direito O que que tá O que que aconteceu Essa nova versão Eu Eu já não sabia de nada Agora que eu não sei mesmo Ai meu Deus Eu vou tentar Recolher Continuar na mesma ideia De recolher Coisas Porque eu posso precisar Algum dia O que que tem aqui Meu Deus Meu Deus Olha o tamanho disso Ai Uh Pensei que era Pensei que eu Era meu fim agora Olha Que interessante Uma maçã Oh Que 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 é isso Meu Deus Nossa Que interessante Eu acabei de descobrir O inventário Tudo bem Eu acho que deve Pode ser ter sido O instinto Eu tô começando Às vezes Eu faço as coisas Sei lá Sozinha Olha Que que é aquilo Eu não Eu não tô muito afim De ir lá não Pensando bem Eu acho que eu nem vou lá Ah Eu não aguento Eu tenho que ir Eu quero saber o que que tem lá Pera Mas como é que eu vou voltar depois Depois pra subir Isso aqui não vai dar pra subir Então Eu preciso de arranjar um jeito De eu ir lá Pera Eu posso usar as terras Isso Deixa eu usar as terras Eu vou colocando aqui Ai Pera Eu preciso de colocar Aqui Ai 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 Minha perna Minha perna Ai Minha perna Por que Isso tem que acontecer comigo Ai meu Deus do céu Tudo escuro E agora Ai meu Deus do céu Eu preciso de fazer um Negócio pra subir Que isso Olha Parece Um monte de pedrinha Eu consigo pegar elas Nossa Que interessante Eu vou pegar bastante Ai meu Deus Esses barulhos Tá me deixando com medo Eu acho que é melhor eu subir Eu não tô afim de ficar aqui não Ai Eu preciso de subir rápido Deixa eu ver com jeito de eu subir Vai Ai meu Deus Essas ovelhas Estão me assustando Tá Eu preciso de subir rápido De subir rápido Eu vou colocar aqui agora Ai meu ovelha Não faz isso comigo Eu já disse que eu não te bati Ai não foi Não era eu Ai vai ovelha Sai da minha frente Fazendo favor Bom Eu não Eu não Não tô afim de ir lá agora Meu Deus Como tem esses buracos Será que tem alguma coisa Sei lá Eu Eu Olha É Porco São os porco São os porco Olá porco Fala comigo Fala comigo Não tem ninguém Fala comigo Eles são só animais Eles não Não vão falar comigo Eles deviam ter inventado Sei lá Um amigo Pra Que nem nos outros jogos Sempre tem o Um ajudante Sei lá Não é Não precisava de ser um ajudante Alguém pra fazer Me fazer companhia Não sei Que falasse comigo Eu Eu Ai Até eu Já vou destruir tudo agora Isso aqui também Eu não quero nem saber Não sei nem pra que Que eu tava cuidando Disso mesmo Ai Meu pé Ai meu pé Velho O que eu tenho na cabeça Ai Ovelha Ah Tá E aquelas árvores Nossa Velho Olha aquela floresta Mano Aquela floresta Ela deve ser tipo Muito perigosa Pera Talvez até lá Que pode estar O boss Do jogo Sei lá Mas Não sei Se eu devo ir lá Pode ser lá Que fica o boss Eu Posso tentar matar ele E aí Eu posso terminar Logo com isso Isso Então é minha chance Nossa Olha essa água Tão azul Ai Nem parece molhado Tudo bem Então né Deve ser mais um bug Do jogo Pera Deixa eu ir devagar Por causa que Eu não sei o que tem aqui As folhas desse lugar Diferente Vamos ver Bom Por enquanto Tá tudo calmo Bom Vamos lá Então né Ai Tudo bem Então Vamos lá Então Ai Tá travando Deixa eu ver Deixa eu ver Olha Nossa Elas são muito altas Eu preciso de Deixa eu ver Vamos lá Eu precisava de saber Alguma coisa desse jogo Vou tentar arrancar tudo Não sai nada Ai Não precisava de socar a madeira Minha mão Pera O que que é aquilo Será que é aquilo Pera 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 Olha lá Olha Escondeu Pera Eu não vou chegar muito perto Será que é perigoso Ai meu Deus Tá escurecendo Meu Deus Tá escurecendo Tá escurecendo O que que eu faço O que que eu faço Ai Será que ele Eu não vou ficar aqui não Eu vou voltar Ai merda Mas eu não quero voltar Aquele lugar amaldiçoado Então eu vou pra cá Ai 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 Que susto Tá bom Ai Bosta Pera Tá ali Sumiu Ah não Tá ali em cima Tudo bem Vamos Vamos dar o fora daqui Eu preciso de me esconder em algum lugar Ai Que susto Hum Por que eu tinha que ser tão medroso Tudo bem Eu preciso de De Pera Isso não é esse Calou Eu preciso de esconder rápido Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos Pera Que floresta estranha é essa Ai meu Deus Aquele bicho ali Olha só Eu preciso de sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Ai mas pra lá é a floresta amaldiçoada Bosta Ó Porco Ai porco Não vai dar pra eu te salvar Desculpa Eu preciso de correr E não sei Pera O jeito vai ser Uma ovelha ali O jeito é você cavocar um buraco No chão Porque Eu não tô Conseguindo encontrar um lugar pra eu me esconder Ai ovelha Vai ser Vai ser aqui eu acho Pode ser aqui mesmo O que é aquilo Ah Aqueles negócios lá Eu vou ver se eu pego quando amanhecer Vamos 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 Vai 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 Aí Tudo bem Deixa eu colocar aqui Que aí eu posso ficar vendo quando amanhecer Ai Deixa eu abrir mais pra cá Aí Tudo bem Seria Bem divertido Se ele Colocasse alguém aqui Comigo Seria muito foda Tipo Sei lá Mas Eu sei que ia ser muito foda Ai Eu tô começando a sentir uma fome Que eu acho que eu vou comer essa maçã Será que eu não preciso de lavar ela? Não Ai meu Deus Mas eu Tenho que ir lá de fora Pra lavar ela Eu não tô afim de arriscar Eu vou ter que ir lá Vou ter que ir correndo Vai Então Vai 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 Ai 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 Vai Agora corre Corre Cadê Pera aí Não era aqui Onde era? Era ali Eu acho Era aqui Ai meu Deus Quase que eu me perdi Do meu próprio Meu próprio buraco Isso Ai agora eu posso comer Ai Tá Então Agora de novo É esperar amanhecer Né O que que eu posso fazer O que que eu posso fazer Que tédio O que que tem pra fazer nesse jogo Ai meu Deus do céu Porque tinha que ser logo eu Que ter que ficar aqui nesse jogo Aff Ah não O Mario tem um amigo dele lá E a princesa E Sei lá O Tantos jogos aí Que tem seus amigos E tem E tem também Sei lá Um objetivo Mas eu não tenho Velho O que que eu faço aqui Eu tenho que ficar Andando O dia todo Pra De noite Eu me esconder em um buraco E fazer nada Ficar olhando de um lado pro outro Ai meu Deus Ah Bosta Ai Pera aí Pera aí Pera aí O que que tá acontecendo Vai Eu não consigo me mexer Eu não consigo me mexer De novo Ai meu Deus Eu odeio quando isso acontece Ai Eu não Eu não tô gostando disso Pera aí Pera aí Pera aí Só não sai Só não sai pra fora Tá bom Fica aí dentro Fica aí dentro Pera Não Não faz isso não Não faz isso não Não faz isso Não faz isso não velho Pera O que que você tá fazendo Volta lá pra dentro Volta lá pra dentro Volta lá pra dentro Rápido A lua Velho Tá mas não importa Volta lá pra dentro Volta lá pra dentro Rápido Velho O que que você tá fazendo aí O que que você tá fazendo Não O que que você tá fazendo Não vai lá Não vai lá Que bom Tá bom Pelo menos você não é tão burro assim, né Mas vai lá pra dentro da casa rápido Antes que, sei lá Não dá tempo mais Tem uns bichos Por favor, porque eu não consigo me controlar, velho Eu tô ficando com medo Ah não A árvore Ele viu a árvore Sei lá, eu vi a árvore Não sei o que tá acontecendo Ah meu Deus do céu Não, não, esse bicho não Sai de perto Isso, bate nele Sai de perto Não, não faz isso Sai, sai Não faz isso Ele, ele, ele não é bom Ai, gosta Minha perna Ah meu Deus, o que você tá fazendo? Sai daí Você tem que se esconder Ah meu Deus do céu Meu Deus do céu, o que ele tá fazendo? Aqui tá doendo muito O que que é isso que eu peguei? Ele, ele matou a aranha Eu tô todo sujo de sangue Eu já nem sei qual que é o meu sangue E qual que é o desses, desses aranhas Sei lá Ah meu Deus do céu Ele tá conseguindo vários itens com isso Não sei como Mas eu tô Eu tô muito machucado E dói Ai Minha perna E Ai Tá doendo Para com isso Peraí Peraí velho O que que você tá fazendo aí? Não fica nessa floresta não Ai meu Deus do céu Não tá voltando pra mim Tá ficando muito tempo Sem eu me controlar Pera Será que Eu vou ficar assim agora pra sempre Véi Eu não Eu não tô afim de ficar assim pra sempre não Note por favor Me ajuda Deixa eu Eu fazer As coisas por mim mesmo Sei lá Me diz o que que eu errei Eu posso tentar consertar Eu não tô afim De ficar assim Pro resto Da vida